Uma Coroa de Ouro Uma Coroa tão linda de um atleta Que vencera muitas provas e alcançara suas metas Mas com o passar do tempo este atleta envelheceu E já sem forças, sem vigor, sem energia Nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia Sua Coroa tão linda desprezou também morrer Mas no cantinho uma coroa de espinhos Retirados por alguém de um espieiro do caminho Ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou Pois quem usava esta coroa de espinhos Morreu, ressuscitou, jereguem e reina sozinho É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador Hoje pensando na história das três coroas A de ouro a do atleta de espinhos e ressoa Nos meus lábios a pergunta Dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história Com certeza a coroa de espinhos tem mais glória Pelo sangue entre os espinhos Cristo deu nossa vitória Mas no cantinho uma coroa de espinhos Retirados por alguém de um espieiro do caminho Ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou Pois quem usava esta coroa de espinhos Pois quem usava esta coroa de espinhos Morreu, ressuscitou, jereguem e reina sozinho É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador É o rei do Salvador